E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar finalmente do Método Kominsky, que é uma grande série da Netflix que eu me apaixonei muito, não imaginava que seria tão grande esse meu amor, mas é muito, muito boa. Tem três temporadas, infelizmente, a terceira foi a última. Ela é uma série do Chuck Lorre e ele é um famoso diretor e ela ganhou prêmios no Globo de Ouro e Melhor Ator e várias coisas. Os atores, o elenco, nossa, né? Não preciso nem comentar, porque a gente tem como principal o Sandy Kominsky, o Michael Douglas e como melhor amigo dele, o Norman, ele é o Alan Arkin, que é um ator sensacional, ele tem quase 90 anos. Na verdade, ele tem 87 anos e é um ator que em todos os filmes ele faz, ele entrega bem o personagem, ele sempre tem um jeito meio debochado, meio irônico e isso traz uma característica para os personagens dele, que eu acredito que deva ser o jeito dele, porque todos são assim. E o método Kominsky é uma série tão simples, mas tão incrível, tão grande, porque simplesmente fala da vida desses dois idosos ali e como eles levam a velhice deles, nas suas diferenças e coisa e tal. E o Sandy Kominsky é um ator um pouco fracassado e ele acabou ali criando o método Kominsky, então ele tem ali o prédio, ele é professor de teatro, ele dá aula para o pessoal e ali no pessoal dele a gente já tem a Emily Osmond, que é a famosa Lily da Hannah Montana, então a gente já vê uma pessoa conhecida ali e entre outros também, não tão conhecidos, mas todo mundo ali é um pouco conhecido. A série retrata momentos da vida deles, momentos do passado, momentos conflitos, é uma série super divertida que não é uma série que te dá uma apreensão, mas é uma série super divertida e cada episódio tem 20 minutos, então a gente sabe, se diverte com aquilo ali. A filha do Sandy é a Sarah Bakker, que é a Mindy, que eu não gosto muito dela particularmente, mas ela fez bem o papel também. A gente tem o Paul Reiser também, que é famoso dos anos 80, a Kathleen Turner, famosa dos anos 80 também, a Lisa Edelstein, que eu nunca imaginei num filme de comédia, numa série de comédia, porque ela é conhecida como a doutora super séria do House, então muita gente que tu não imagina estar lá, a Jenny Seymour também, que eu nunca tinha visto. O último filme, o único filme que eu vi foi o De Volta para o Passado, em algum lugar do passado, que ela era bem novinha junto com o Christopher Reeves, e aí ela tá aqui, o Danny DeVito, quem mais? O Haley, Joey Osment, que é o irmão da outra. Nossa, é um elenco muito recheado, e cada ator é individual, é muito, muito bom, não tenho o que dizer dessa série, não posso contar muito sem dar spoiler. Eu fiquei muito chateada que terminou, eu custei a ver, assim, por gostar tanto, eu não queria que terminasse nunca, descobri que tem um filme, e eu quero ver o filme para ver mais ou menos se é realmente parecido com a série ou não. Acho que a série é difícil ser melhor que a série, porque ela é muito boa mesmo. E agora eu vou contar um pouquinho dos personagens, e vou falar um pouco, então quem não assistiu ainda, não sei se vai querer continuar no vídeo. Então, o Sandy, a gente vê o personagem dele, a gente já tem uma ideia do que ele foi na vida, né? Porque ele é um daqueles, tipo, velho safado, que quer pegar as guriazinhas, que nunca sossegou o facho, como ficam falando ali na série, teve várias ex-mulheres e tal, não deu valor a nenhuma mulher, então ele tem toda essa vida tumultuosa com as mulheres, não sabe se prender a um compromisso, e a Mindy, a filha dele, também tem seus problemas ali, não consegue ninguém, não consegue, né, até ela encontrar o Martin, que, claro que é um contraponto muito engraçado, né, porque o pai dela justamente procurava as gurias mais novas, ela foi lá e procurou um da idade do pai dela, praticamente. Então, quando isso aconteceu na série, eu achei muito hilário. E o Norman já era um senhor ali bem mais sério, né, ranzinza. Ficava o tempo todo fazendo piadinha com o Sandy, com coisas que ele era muito assim e tal, sofrendo sempre por causa da Phoebe, porque ela sempre nas drogas, né, no álcool, até ela conseguir se curar. Ah, várias coisas. O que me surpreendeu também foi que eu não imaginava que a Madeline ia se mostrar uma pirada, porque isso que ela mostrou que é, né, achei que ela ia ser ali a namorada do Norman até o fim, e não mostrar que ela era bipolar, depressiva, não sei mais o quê, e falar umas coisas meio sem noção lá pro Sandy, né. Então, essa série merece todo o aplauso mesmo, todos os prêmios que ela ganhou. É muito boa e a terceira temporada também é muito boa, sensacional. E é isso que eu tinha pra falar. Curti demais essa série e é uma pena que terminou. Euгуco. E aí